Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Embraer entrega o último caça modernizado AF-1 à Marinha do Brasil. A Embraer realizou nesta quarta-feira, 20, a entrega do último caça modernizado AF-1, AF-1B à Marinha do Brasil. A cerimônia foi realizada na unidade industrial da Embraer em Gavião Peixoto, no interior paulista. No total, dentro do programa AF-1, designação da Marinha para o McDonnell Douglas A-4 Skial foram modernizados sete caças subsônicos, cinco AF-1B monoposto e dois AF-1C bioposto. O AF-1 é um avião de interceptação e ataque operado a partir de aeródromos ou de porta-aviões como vetor para a defesa aérea da esquadra. As aeronaves modernizadas da Marinha do Brasil receberam novos sistemas de navegação, armamentos, geração de energia, computadores, comunicação tática e sensores, incluindo um radar multimodo de última geração e um novo sistema operacional. Além da modernização, foi realizada a revitalização da célula, aumentando a vida útil de utilização das aeronaves. A modernização propicia aos pilotos uma consciência situacional e uma familiaridade com as operações dos sistemas de uma aeronave de combate moderna, critérios imprescindíveis e relevantes para o cenário de combate atual. Ainda dentro do programa de modernização realizado pela Embraer, foi desenvolvido um simulador de voo de alta fidelidade para que a Marinha do Brasil possa realizar treinamentos de pilotos aumentando assim a segurança em suas operações. Foram também fornecidas estações de briefing e debrief empregadas no treinamento e na proficiência dos pilotos, possibilitando um melhor aproveitamento, redução de custos e maior eficácia no planejamento e execução das missões.